Bate, a demora na chegada da perfuradora, vamos falar sobre o metrô alemã, apelidada de Tatuzão, causou atraso de dois meses na história do metrô. Com isso, o início da perfuração dos túneis na zona sul, previsto para agosto, agora só vai começar em outubro. Bate, apesar dos atrasos, o governo do estado diz que a linha 4 do metrô vai ficar pronta dentro do prazo. É o que vamos ver. Bate, super parabéns pra você, viu? Obrigado, Lelê.